Vamos pra Litorânea Vamos pra Litorânea amor, eu quero Litorânea nessa areia Eu sou teu pescador, tu és minha sereia Nossa paixão é de cartão postal, é um escândalo de carnaval Nosso amor é um cartão postal, é um escândalo de carnaval Podem nos monitorar, é mais seguro pra poder te amar Quem quiser pode filmar e até no Facebook postar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, até o sol raiar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, até o dia clarear Vamos pra Litorânea amor, eu quero Litorânea nessa areia Vamos pra Litorânea amor, eu quero Litorânea nessa areia Eu sou teu pescador, tu és minha sereia Nossa paixão é de cartão postal, é um escândalo de carnaval Nosso amor é um cartão postal, é um escândalo de carnaval Podem nos monitorar, é mais seguro pra poder te amar Quem quiser pode filmar e até no Facebook postar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, até o sol raiar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, até o dia clarear Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar Eu litorando na Litorânea, nas tuas ondas quero navegar